Olá pessoal, eu sou a professora Sara, professora aqui da Rede Municipal de Caruaru. Estou aqui para trabalhar com vocês a correção da apostilha 3 do material que vocês receberam. Hoje nós temos como habilidade resolver elaborar problemas que envolvam a comparação e equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Os objetos de conhecimento, sistema monetário brasileiro, estabelecimento de equivalência de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moedas. Iremos fazer as correções das questões de 1 a 9. Pegue o material, lápis, borracha, vamos conferir aí o que vocês acertaram daí e a Sara também confere daqui. Então vamos lá. A mãe de Marina foi ao supermercado e comprou alguns produtos para a sua família. Vamos analisar o que ela comprou e principalmente analisar os valores. Nós temos o feijão que custou 5 reais, temos a banana que custou 1 real, o detergente 2 reais, 4 reais foi a uva e temos um biscoito que custou 3 reais. Cada produto tem o seu determinado valor. O que é que a questão pede a gente? Que a gente escreva o nome desses produtos na ordem de que? Do mais barato para o mais caro. Não é o valor do produto, mas o nome do produto. Então o que é que nós devemos analisar? Quanto vale cada um? Eu vou fazer essa análise dos 5, 1, 2, 4 e 3. Qual é o menor valor? Qual é o mais barato? A banana. Então eu escrevi o nome banana. Qual o segundo mais barato que você escreveu aí? Diz para eu ouvir. Ah, exatamente, o detergente. E o terceiro, o biscoito. Em seguida foi a uva. E por último, o feijão. Então nós temos aqui o nome dos produtos escritos em ordem crescente. Do mais barato para o mais caro. Do menor para o maior. Comparando os valores. Vamos dar continuidade. Quanto a mãe de Marina pagou nessa compra? Então vejam só. Ela tinha uma cédula de 20 reais. Vamos fazer os cálculos aí. Vamos conferir. Ela comprou o feijão e pagou 5 reais. Somando com a banana que foi 1, 5 mais 1, 6. Comprou também o detergente por 2. As uvas foram 4 reais que ela pagou. Que também dá 6. Falta um produto ainda para a gente fazer essa soma desse valor. Então 6 mais 6. Nesses 4 produtos aqui, ela gastou 12 reais. Vamos ao quinto produto. Então pega os 12. Mais 3 do biscoito. Eu tenho 12 mais 3. Primeiro começamos pelas unidades. Lembra desse detalhe? Aí nós trabalhamos nas adições. Então 2 mais 3. 5. Desce o 1. Ela gastou 15 reais na compra. Foi o valor que ela pagou. Mas olha o detalhe aqui que o Fabraninha quer. Ela pagou com a nota de 20 reais. Então paguei com a nota de 20. Gastei 15. Continho de quê que nós vamos fazer? Vamos descobrir quanto será o troco dela. Fazendo uma subtração, é claro. Então, nós temos aqui que recorrer a dezena. Já que o zero eu não posso tirar 5 dele. Lembra que em outra aula, a tia Sara falou que o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. Minuendo, subtraindo. Então de zero eu não posso tirar 5. Recorrendo aqui as dezenas, dei 1 que ele ficou 1 também. Agora sim, eu tenho 10 e tiro 5. 5 e do 1 tiro 1 nada. Então veja, sobrou algum troco? Sim. Quanto? 5 reais. Durante o mês, a família de Marina consome 4 pacotes de feijão. Nós vimos lá o valor do feijão. 5 reais. Quantos pais de Marina gastam comprando esse alimento? Veja só. 1, 2, 3, 4 pacotes. 5, nós também associamos aqui a multiplicação. Olha ali, 4 notinhas de 5 reais. 4 vezes o 5. Quando eu junto 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu tenho o total de 20 reais pago pelo feijão. Esse é o valor que se paga pelos 4 quilos. Vamos para a próxima. Então veja, gastaram 20 reais. Marina está juntando moedinhas que ganha de seus pais. E você junta as moedinhas também? Vamos poupar, hein? Conte o que ela já conseguiu juntar. Então vamos ver quanto é que ela já tem. Olha as moedas aparecendo. 1, 2, 3, 4. 4 moedas de 1 real. Olha a parecida de 50 centavos. Eu tenho 4 moedas de 50 centavos. Será que é só isso? Não, tem mais. Olha as moedas de 10 centavos aparecendo. Quantas moedas de 10 centavos ela tem? 10 moedas de 10 centavos. A pergunta é, quanto Marina já conseguiu juntar? E nós vamos fazer essa contagem. 1, 2, 3, 4. 2 moedas de 50 centavos também equivale a 1 de 1 real. É interessante a gente saber fazer essa troca. 4, 5, 6. Se eu tenho 10 moedas de 10 centavos, mais 1 real. 6 mais 1. Isso mesmo, 7 reais. E agora o que você vai fazer com essa informação? Veja o que diz. Ela quer trocar as moedas que juntou. Por quais destas cédulas ela poderá trocar? Nós vamos analisar. O total de 7 reais. Moedas. Mas eu posso trocar por cédulas. Quais seriam essas cédulas? A de 5 e a de 2. 5 mais 2, 7 reais. São essas as cédulas. Aceitou aí? Fez toda a correção direitinho? Vamos ver a próxima. Marina conseguiu juntar? 7 reais. Foi o que nós vimos, contamos. Quanto falta para a Marina conseguir trocar suas moedas por uma cédula de 10 reais? Veja, ela tem 7. Para chegar ao 10, quanto falta aí para completar? Tá? Represente com um desenho sua resposta. Temos várias possibilidades. Veja só a possibilidade que a tia Sara colocou. Você pode ter desenhado diferente. Mas vamos ver essa representação. Eu coloquei 3 moedas de 3 reais. Você pode ter colocado 1 moeda de 1 real. E 4 moedas de 50 centavos. Lembra ao detalhe aqui. Que pede que você represente o seu modelo. Você pode representar de outras formas. Você pode colocar 2 de 2, 2 de 50. 2 moedas de 1 real e 2 moedas de 50 centavos. Que dá o total de 3. Certinho? Vamos lá. Faltam 3 reais para ela conseguir a cédula de 10. A mãe de Marina está juntando dinheiro também. Marina está poupando no cofrinho dela as moedas. E a mãe de Marina está juntando cédulas. Ela quer comprar uma cafeteira. Veja as cédulas que ela tem. Vamos contar aqui com a tia Sara quantas cédulas ela tem. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos aqui essa contagem. Uma a uma. Nós descobrimos que são 12 cédulas. A maneira de contar dessa forma. Então, quantas cédulas a mãe de Marina conseguiu juntar? Nós descobrimos contando uma a uma. Mas nós também podemos descobrir de uma maneira bem prática. Através da multiplicação. Vejam só. Nós temos aqui. Quer saber quanto falta para ela comprar a cafeteira? Então, vejam. Temos todas as cédulas que a Sara vai representar aqui para vocês verem. Um a uma como nós contamos. Olha só. De que maneira eu posso fazer a multiplicação aqui? Nós temos aqui, ó. Uma disposição retangular. Trazendo aqui aquela aula passada que nós vimos. Nós temos aqui quatro cédulas. Olha só. Quatro colunzinhas. E nós temos aqui quantas? Três. Quatro. E três. Fazemos essa multiplicação. Quatro vezes três, doze. O que nós já tínhamos contado anteriormente. A pergunta é. Quantas cédulas a mãe de Marina conseguiu juntar? Tua resposta bateu com essa. Beleza. Então, a mãe de Marina conseguiu juntar doze cédulas. E a Sara chama a tua atenção aqui agora. Resposta completa. Não coloca só o numerozinho na resposta. Porque o numerozinho já fizemos aqui. Vamos dar a resposta completa conforme a pergunta. Quantas cédulas a mãe de Marina conseguiu juntar? A mãe de Marina conseguiu juntar doze cédulas. Tá? Qual é a quantia que ela tem? Agora não é mais quantas cédulas. Mas o valor monetário. Juntando toda essa quantia. Quanto é que ela tem em dinheiro? Vamos ver se a gente descobre, ó. Cinquenta. Com vinte e setenta. Vinte e noventa. Cem. Cento e dez. Cento e quinze. Mais cinco. Cento e vinte. Cento e vinte e seis. Cento e vinte e oito. Cento e trinta reais. É o valor que ela tem. Mas tem um detalhe. Ela quer comprar uma cafeteira. Que custa cento e sessenta. E ela tem cento e trinta. Falta uma quantidade. O que nós temos que fazer para descobrir? Que continha você fez aí? Ah, tia Sara, eu peguei o cento e sessenta. Que era o valor. Tirei o dinheiro que ela tem, cento e trinta. Exatamente assim é que nós vamos fazer. Preço da cafeteira. Dinheiro da mãe de Marina. Então veja só. Somando. Teríamos os cento e sessenta o preço. Somamos os cento e trinta. Vamos tirando. Seis tira três, três. Sobrou trinta reais. Ou seja. Isso que sobrou dessa conta. Essa diferença. É o que está faltando para ela comprar. Falta pouco. Dez, vinte e trinta. Olha só. O valor que falta é representado em três cédulas de dez reais. Dez, vinte e trinta. Faltam trinta reais para ela comprar. Mais uma situação com a mãe de Marina. Marina foi ao supermercado com a mãe e fez algumas comprinhas. Como você também vai ao supermercado com a mãe aí. Complete o quadro com moedas ou cédulas para representar o troco de cada compra. Mais uma questão que existem várias possibilidades. Vamos ver a que a tia Sara colocou e conferir com a sua. O importante é o valor correto. Não as moedas ou cédulas representadas. Porque existem inúmeras possibilidades. Então, comprou o produto. Que custou três reais esse lápis. Ela pegou e deu duas notas de dois reais. Que dá quatro. Então, o que é que vai fazer? Quanto vai receber de troco? Quero ouvir vocês. Um real. Exatamente. Então, veja só a possibilidade de resposta. Eu coloquei uma moedinha de um real. E você também foi de um real? A coleguinha aqui disse que foi duas moedas de 50 centavos. Outra já disse que foram quatro moedas de 25. E assim por diante. Existem outras possibilidades também. Compramos um apontador por quatro reais. Veja só lá o que Marina pediu à mãe dela. E deu uma nota de dez reais. Se eu vou pagar quatro. E dou uma nota de dez. Dez. Eu tiro quatro. Quanto irá sobrar? Será que eu vou colocar aqui agora só moedas? Ou terei cédulas também? Vamos ver? Olha. Uma moeda de um real. E uma cédula de cinco reais. Cinco mais um, seis. Seis, juntando com esses quatro, dá esse valor dos dez. Vamos a mais uma compra? Ah, ela comprou um chocolate. Esse chocolate foi dois reais. E pagou com uma nota de cinco. Ou seja, eu tenho cinco reais. E vou pagar o chocolate que custa dois. As minhas mãos também me ajudam a fazer cálculos. Então, veja só. Sobrou três. De que maneira eu posso representar esses três reais? Será que eu posso representar com uma cédula de dois uma moeda de um? Sim. Eu posso colocar três moedas de um real? Posso também. Tá? E existem outras possibilidades. Conferido? Corretinho? Jóia. Questão? Agora. Então, o valor das comprinhas de Marina? Nove reais. Como é que a gente descobre que deu nove reais? Por quê? Porque foi o valor de cada produto que Marina escolheu comprando com a mãe. Três mais quatro, sete. Com dois, nove reais. Foi o valor pago pelo que ela escolheu. Temos agora esse desafio maravilhoso, essa questão sete. Tenho certeza que você gostou de fazer essa. Veja o que diz o enunciado. Encontre e pinte no diagrama as palavras que representam os valores das cédulas em destaque. Pintou colorido? Ficou bem legal, bem caprichado. Foi difícil de você encontrar. Vamos conferir aqui. Primeira cédula, dois reais. Onde é que tem o nome dois? Aqui. Eu procuro pela letrinha inicial. Letrinha D. O. Dois reais. E aí eu procuro a letrinha inicial do nome que facilita bastante. Temos que cédula agora? Cinco reais. Cinco. Com que letrinha? C. C. Procurando a letrinha C do nome cinco. Onde será que eu encontro? Olha só. Mais um. E o dez. Onde está? D. E. Z. Olha mais um. E vinte. Quem encontrou? Vinte, vinte. Onde está o vinte? E o cinquenta agora? Um nome grande. E por último, temos a célula de cem reais. Encontrou também? Onde ela está? Aqui. Desafio feito, bem pintado, joia. Vamos para a oitava e nonas questões. O pai de Marina é motoboy. Ele cobra por cada entrega seis reais. Quanto em dinheiro ele consegue fazendo quatro entregas por dia? Vamos parar e pensar. Ele trabalha fazendo as entregas. Cada entrega lá, ele cobra seis reais. Se ele faz quatro entregas. Então, seis mais seis mais seis mais seis. Também posso fazer a multiplicação. Lembra? Que a multiplicação é a adição de parcelas iguais. Aí nós fazemos aqui os cálculos para encontrar. Valor da entrega vezes a quantidade de entregas. Seis vezes. Quatro vezes os seis. Que vai dar vinte e quatro. É o valor que ele ganha num dia. Num diazinho. Vinte e quatro reais. Temos aqui uma outra possibilidade. Se ele conseguir fazer todos os dias quatro entregas. Como nós fizemos essa continha. Quanto ele vai conseguir juntar em uma semana? Aí dia saia. Chama a tua atenção aqui. Em uma semana. O que é que eu tenho que saber para fazer esse cálculo? Que uma semana tem sete dias. Então, o que é que nós vamos fazer? Pegamos o resultado de cada dia. Que é vinte e quatro. Vezes sete. É melhor do que somar vinte e quatro mais vinte e quatro. Mais vinte e quatro. Sete vezes. É a praticidade. Tá? Então, nós vamos fazer aqui. Essa continha. Valor do dia. Quantidade de dia já semana. E vamos multiplicar. Sete vezes quatro. Quatro vezes sete. Que nós vimos que são inversos. Tá? Mesma coisa. Mesmo valor. Quatro vezes sete. Vinte e oito. O oito ficou. Sobe a dezena dois. Para a dezena dois também. Sete vezes dois. Quatorze. Mais os dois que subiram. Dezesseis. Esse valor representado. É o quanto ele ganha na semana. Olha só. Resposta. Consegue cento e sessenta e oito reais. Em uma semana. Vamos aqui para a questão nove. Finalizando aqui. Essa questão. Para você. Todos os dias. Marina ganha do seu pai. Uma moedinha de cinquenta centavos. Em quantos dias. Ela vai conseguir juntar dez reais. Então. O que é que nós podemos aqui fazer. Essa adição. Esses valores. Essas moedinhas. Que ela vai ganhando. E vai juntando. Nós já vimos lá. Que ela junta no cofrinho. Então. Vamos desenhar as moedas aqui. Vamos ver só. Então. Ela ganha todos os dias. Cinquenta centavos. Olha as moedinhas. Para dar dez reais. Uma dica. A cada duas moedas. Um real. Bem mais fácil para você saber. Aqui quanto dá. Um real. Dois. Vamos ver. Olha as moedinhas aparecendo. Até chegar o valor dos dez reais. Que é. O tanto que Marina quer juntar. Veja só. Temos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ainda não dá. Os vinte. Vinte. Ó. Agora sim. Dez. Certo? Dez reais. Porque cada duas moedinhas. Equivale a um real. Certo? Então. Ela precisa juntar. As vinte moedinhas. De cinquenta. Centavos. Para ter. Esse valor aqui. Durante vinte dias. Veja. Olha a quantidade de dias. Para poder ganhar esses dez reais. Então na aula de hoje. Nós fizemos a correção da primeira parte. Do bloco três. De atividades. Com situações. Problema. Envolvendo. A comparação. E a equivalência. De valores monetários. Do sistema brasileiro. Em situações. De compra. Venda. E troca. Cédulas. E moedas. Poupa também. Aí em casa. Junta as moedinhas. Para comprar. Aquilo que você deseja. Certo? Então. Um abraço grande. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.